Pessoal, nesse vídeo vamos conhecer uma ferramenta escondida no Photoshop que vai ajudar você a estar selecionando logos ou independente do que você queira selecionar de uma forma muito mais rápida e precisa. Espero que aproveitem, vamos nessa pro vídeo. Bom pessoal, aqui nesse exemplo vou estar utilizando a logo da Vandinho, que seria um exemplo bem simples, né? Basta a gente colocar essa imagem aqui na nossa arte e colocar também algum blend mode como o Screen, que ele vai retirar toda a área escura ou então até mesmo utilizar alguma ferramenta de seleção já conhecida, como por exemplo o Quick Selection ou então o Magic Wendy. Mas aqui nós vamos estar conhecendo então uma nova ferramenta ligeiramente escondida aqui no Photoshop, por isso que eu imagino que muita gente ainda não conheça ela que vai ser utilizando a Pentool, porém com uma certa atualização, né? Utilizando também o Content Aware, que seria então pegando os traços de uma forma muito mais automatizada. Você pode até mesmo estar buscando aí junto com a sua Pentool e você não vai encontrar ela de forma natural aqui no Photoshop então vamos começar encontrando onde que a gente pode fazer a ativação dessa ferramenta. Pra isso basta a gente entrar aqui em Edit, em Preferences e vamos entrar também em Technology Previews. Aqui nós temos a opção que vai ser exatamente essa, ó, Enable Content Aware Tracing Tool. Então deixa essa caixinha ativa, dê um OK, você vai precisar também fazer um restart aí no Photoshop e pode ser que ainda ela não apareça aqui junto com a Pentool, porque você vai precisar entrar também aqui no seu Edit Toolbar, encontrar ela aqui em Extras Tools, então você encontra e arrasta exatamente pra onde você deseja, que aqui seria então o comando P no teclado. Feito tudo isso, então você pode clicar na sua Pentool e vai ter a opção agora de Content Aware Tracing Tool. Vamos aprender então a fazer a sua utilização, basta selecionar ela e agora a gente observa alguns traços também quando colocamos o mouse por cima de onde a gente deseja selecionar. E pra fazer a seleção é bem simples, basta a gente clicar pela logo que a gente já vai começar a criar então toda a formação aqui da Pentool. Se não selecionar logo por completo, como por exemplo essa, não selecionou essa parte do N, então basta eu dar um segundo clique nessa parte que ele vai fazer a seleção então ainda mais completa, certo? Foi aqui somente pra gente observar todas as partes que deveriam ser dois cliques e algumas elas já conseguem fazer um clique único. Feito tudo isso, basta a gente segurar o Shift no teclado e a gente vai selecionando então todas as logos aqui. Opa, acabou não selecionando o A. Aqui essa parte, o I, o nosso D, outro N, outro A e o último por W. E o interessante aqui dessa técnica é que a gente tem total liberdade então pra fazer modificações na logo. A gente pode estar clicando aqui por um simples quadrado e está modificando com muita facilidade. Com tudo então selecionado, ainda vamos manter aqui a ferramenta de Pentool. Basta clicar com o botão direito, nós temos aqui a opção então da Pentool, de fazer preenchimento, stroke e temos também aqui o Make Selection, né? Então vamos transformar todo esse traço aqui em uma seleção. Nós podemos trabalhar também com o Feeder, vou deixar ele em zero e vou dar um OK. Com a nossa seleção feita, basta eu criar uma nova layer, pego minha ferramenta de Brush Tool, coloco alguma cor que eu desejo e a gente vai começar então a fazer a pintura por cima dessa logo. Aqui no N, consegui observar que ainda deu um tipo de problema, né? Então bastava a gente fazer uma seleção ainda mais interessante, ter um cuidado um pouco maior que a gente conseguiria criar essa seleção aí de uma forma perfeita. Mas agora eu quero finalizar então esse tutorial porque ainda faltou aqui a parte de dentro de algumas letras, né? E pra gente ajustar isso daí, basta retornar aqui pra logo, vamos retornar também pra ferramenta de Content Aware Tracing Tool. E agora a gente vai selecionar então somente a parte de dentro do A, do D e esse primeiro A também. Ele acaba retirando algumas seleções, então primeiro eu acredito que ele precisa fazer uma leitura e depois você pode estar selecionando, segurando o Shift no teclado. Com a seleção feita, clica o botão direito, Make Select, dou um zero aqui mesmo, volto pra minha logo já preenchida e agora a gente vai criar uma máscara invertida. A gente pode colocar aqui um outro background e nós temos então a logo aqui totalmente preenchida. Pra remover esses traços azuis, pegue a ferramenta de novo de Pentool, clica o botão direito e delete Path. Então é isso galera, nós tivemos esse pequeno problema aqui com a letra N, mas eu gostaria que você deixasse aí nos comentários a sua opinião se eu fizesse esse mesmo ajuste utilizando a Pentool de uma forma manual. Seria melhor ou não, né? Então deixa aí a sua participação, ficaria muito feliz pelo seu like e seu comentário e a gente se encontra no próximo vídeo.